Eu vou tocar uma música agora que eu fiz junto com um parceiro meu querido, que é o Almir, que vem de vez em quando aqui no seu programa, Almir Sata. É uma canção que depois de Romaria foi a música que realmente deu um gás maior aí no nosso assunto. E eu vou tocar pra você. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das massas É preciso É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva E é preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque eu já chorei demais Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Eu vou Eu vou Eu vou Aplausos Aplausos Aplausos